Olá gente, aqui estou eu de novo e hoje trago-vos o final do projeto Pen Fifty Shades of Purple Que podia ter corrido melhor, mas também podia ter corrido pior Vamos então começar Eu vou mostrar-vos os produtos que acabei desde o último update Depois os progressos e depois os que não tenho update E vou começar já por um que eu não sei o que é que aconteceu à embalagem Se foi para o lixo, se o Felizberto escondeu em algum lado Felizberto Ou se este quarto está tão messy porque na realidade está, vocês conseguem ver E vai lá que não conseguem ver aqui Que eu não consigo achar Mas era o tónico de cacá duplam Da Makeup Revolution Que eu terminei Depois Vou seguir Vou seguir aqui a ordem do que tenho No livrinho Então, outra coisa que terminei Foi o Keep It Perfect Makeup Fixing Spray da Essence Estava por aqui E terminou Não foi difícil Como é óbvio Depois O Multitasking da Catrice O Prime and Fine Multitalent Fixing Spray Desculpem Estava por aqui E também o terminei Isto é um update de vários meses Eu já não sei de quantos Ou melhor, é o final Depois Onde é que está Terminei o esfoliante de lábios Da Fairy Pants O Vegan Lip Scrub De Peppermint Cream Gente Não o terminei nos lábios Terminei nos pés Não gostei dele Terminei também este Lip Balm da Essence O Me and My Ice Cream Na cor 01 Ice Ice Baby Está terminado No último update Ele estava Por aqui e terminou Eu tive que lhe pôr aqui uma embalagem Uma tampa Do outro Porque Perdi a tampa dele Como podem ver Tudo muito organizado Depois O próximo produto Que terminei Foi o perfume O Eau de Parfum Jeanne Da Lavancature Que estava Por aqui E eu terminei O perfume que eu gostei Mas não voltava a comprar Não é dos meus Favoritos Favoritos Depois Os dois Onde é que está o outro O gés de banho Da Molten Brown Os Pink Pepper Body Wash Terminei Gente Isto foi os primeiros Produtos assim como Gelo de banho Porque o outro eu usei Como espuma de banho Que eu usei da Molten Brown E Gente Isto não faz espuma Isto não vale O que custa De tudo Depois Outro produto Que eu terminei Foi o Silk and Cashmere Exfoliating Shower Cream Da Oriflum Que a última vez Que vos mostrei Estava por aqui E eu terminei Depois Temos Da Josh Wood Color O shampoo E o condicionador Aqui o condicionador Apagou a marca Mas estava Por aqui Isto era um Wireless Pump Portanto ia para cima E o shampoo A última vez Que vos mostrei Estava por aqui O shampoo Derramou-se dentro Do saco do ginásio Porque long story short Eu voltei a ir ao ginásio E primeiro Comecei a tomar bem lá Mas depois Deixei Mas entretanto Ele derramou-se dentro Do saco do ginásio E Derramou-se um bom bocado Gente Se calhar uns bons 50ml Pelo menos E depois O resto Quando acabei a máscara Usei para lavar os pincéis Mas é um shampoo Mas é um shampoo Que eu não gosto Tem outro Vou usá-lo Para lavar os pincéis Porque eu realmente Não gosto Depois Tenho um cabelo Adora Outro produto Que terminei Mas como já vos disse Não está aqui Foi o tónico Depois O Coquitan Booster Oil Da Trilogy Trilogy Não sei como é que Isto pronunciou certo Gente Ele está aqui Entelado Ele tinha 5ml Gente Eu Cada vez mais Tenho a certeza Que não gosto De óleo de rosto Mas está terminado Depois Terminei A máscara Da Glam Glow Gravity Mud Que no último update Estava por aqui É das poucas Máscaras Peel-off Que eu gosto Gente E depois A última coisa Que tenho para vos mostrar São as sheet masks Terminei duas destas Herb Infused Sheet Mask Da Natura Eu não gostei Gente Elas têm muito produto Pinga Elas pingam Não fiquei fã Depois Esta Animal Mask Da Berison De colagênio Que era assim Em forma de gatinho Super fofinha Até uma hidratada Uma hidratada Boa E depois Esta é da Skin Republic E é A Bubble Purifying Plus Charcoal Face Mask Sheet Super engraçada Mas não achei Que fizesse Grande coisa E a última É esta Da Space Mask Interstellar Relaxation Isto basicamente É uma máscara Eu guardei aqui Para vos mostrar Vocês metem E ela aquece Ajuda-me Na dor de cabeça Por acaso Foi num dia Desses que eu usei Também gosto De usar no inverno Quando Tomo Banho De banheira Depois De progresso Gente Não temos Grande coisa Tenho aqui O Loverdose Da Diesel Que eu não vou marcar Porque ele está Noutro projeto Quando eu coquei No projeto Ele estava por aqui E agora Está por aqui Gente Foi Tem um bom avanço Mas tenho atenção Que parte deste avanço Foi feito já Depois do projeto Fifty Shades Ter terminado Eu é que ainda Não tinha tempo Tido tempo De gravar o vídeo Portanto É um problema Projeto assim Meio Um progresso Assim meio Shady Depois Tenho Aqui desta Gravity Firming Treatment Da Glam Glow Que era Eu tinha duas No projeto Esta Está por aqui Não a terminei Depois Nos glosses Tem progresso No da Joué Que é o Enchanted Que está por aqui Gente Eu não gosto De este gloss Escorro Para tudo quanto é lado E o da Huda Beauty Que é o Fearless Está por aqui Também não gosto Desculpa o barulho Também não gosto dele Escorro Para tudo quanto é lado O da Joué E até bem Acabar em breve Mas pela quantidade De vezes Que eu tenho Usado sombra Também Não posso Cair de lágrimas E o último progresso Que eu tenho Acho que É aqui No batom Da Hourglass Que é o I woke up Que tem um bocadinho De progresso Mas não dá Para marcar Shame on me Depois Os produtos Que eu não cheguei A tocar Gente Desde o último Update Ou desde o início Do projeto Se calhar Eu vou os notar Porque só tenho Um desde o último Update Não toquei neste Rose Hip Regenerating Essence Spray Da Makeup Revolution Continua Por aqui Não lhe toquei E também Não toquei neste Plump Your Packer Da The Balm Que é Eu não sei qual é Que cor disto Eu sei que não gosto De eles Não se usaram Os lágrimas Depois Produtos que eu Ah E este aqui Também não tenho Update O Lip Balm O Baby Lips Da Maybelline Continua Join us Também não há Update Depois Produtos Que eu não cheguei A tocar Desde o início Do projeto Os dois glosses Da Marc Jacobs O Boys Don't Cry E o Raspberry Barret Não lhe cheguei A tocar Também não toquei Na batom Da Avon Que era O Purple Ace Continua Assim Vice Waterproof Long Lasting Liquid Lipstick Na cor Purgatória Da Urban Decay Usei uma vez Ou duas O Lip Balm Da EOS Também Não chegou A ser usado A leção corporal E gelo de banho Do Lover Doce De Diesel Mesma coisa E depois Quatro máscaras Que eu não cheguei A usar Esta Que é bela Profissional Recharged And Restore Duas Da Stardust Não Esta é Da Bio Miracle E é Unicorn Glitter Dust Peel Off Mask E esta É Da Stardust E é Brightening And Hydrating Peel Off Mask E o último Produto Que nós Cheguei A usar Foi A Generation Clay Ultra Violet Brightening Purple Clee Mask Também Não Lhes Estou Ok Depois Vamos Assim Só Dar Aqui Uma Corridinha Pelos Produtos Que Eu Usei Assim De Forma Muito Random Água Micelar Da Nivea A Máscara Black Mystic Black Da Novex Mais Uma Everything Mask Da Josh Wood Color Este é Também Pequenino Dois Jeitos Debanho Da Yves Rocher De Lavanda E Amora Uma Loção Corporal Da Yves Rocher De Amora Este Produto Era Um Repair Strengthening And Hair Scalp Mask Da Grow Gorgeous Um Esfoliante Da Ayumi Esta Máscara Shake And Shot Rubber Firming Mask Da Dr. Jart Mais Uma Máscara Da Pur Esta Era Purple Pore Punisher O Living Conditioner For Normal Hair Da Hair X Da Oriflame E o Shampoo Urban Da Fuge Isto Foi os que eu terminei Este ano Por isso é que as coisas estão separadas E os que eu terminei No ano passado Tenho aqui dentro deste saquinho Foi o Just For Fit Jellyfoot Soak O Fix Plus De Lavanda Da Mac Estes dois Blueberry Bounce Gentle Cleanser Da Glow Recipe Shampoos secos Terminei Alguns Terminei Três Da Batiste Dois De Volume E um De Freeze Em tamanhinho Pequeno Dois Da Amica O Perk Up Dry Shampoo Depois Terminei Um Isto era um creme De Um Hand Elbow And Foot Cream Da Human Plus Kind Que eu só usei Nos pezes Depois Esta máscara Da Miss The Gasp Que é horrível Este Whistful Honey Balm Também não gostei Estes Eye Patches Da Skin Generation E depois Três produtinhos De maquilhagem Digamos assim Uma máscara De pestanas Que era A de Falsies Da Maybelline Volume Express Este lip balm Da Inoue Que era De Marshmallow Horrendo E este Fruit Mania Da Central Line De uva Que eu Por acaso Gostei muito E gente Agora Eu hoje estou desastradíssima Agora Eu vou Contar Ou tentar Contar Como eu já dissei Gente Antes de estarmos Parar Agora eu vou Contar Quantos produtos Quer dizer Para ver Se chegamos A 50 Duvido Mas pronto Então Se eu contar Todos os produtos Individualmente Incluindo As sheet masks Acabei 48 produtos Não foi mal Mas eu pus Muitos produtos De lábios Aqui O que foi Um big big Mas dei aqui Cores muito fortes Porque Eu Basicamente Só trabalho E isto é Tem cores que eu não vou usar para o trabalho Raramente saio Tenho uma vida muito boring Portanto isto foi um bocadinho Uma asneira minha Mas apesar de tudo Estou muito satisfeita Porque consegui terminar Coisas Algumas bastante caras E outras Que tinha aqui encalhadas Portanto não posso Queixar muito Então é isso gente Espero que tenham gostado do vídeo Que se tenham divertido a ver Não se esqueçam de subscrever Comentar Partilhar E deixar o outro like E vemo-nos no próximo Tchau